Saudações, aqui é o professor Imoto e hoje eu vou mostrar uma série de exercícios de antifragilidade articular, especialmente indicado para lutadores, praticantes de judô, jiu-jitsu, muay thai, kickboxing, boxe, MMA, wrestling. Essas modalidades têm muitas lesões em joelhos, em ombros, em cervical, em quadril, em tornozelos, puxados de pé, quedas. Então, esses exercícios de antifragilidade articular vão deixar os seus joelhos preparados para a demanda do que vocês treinam. Treinam para a luta, as lutas foram feitas para causar lesões. Então, nada melhor do que você fortalecer as suas articulações antes de sofrer as lesões e ficar com sequelas. Então, o primeiro exercício, baseado nos exercícios do tai chi, que existem há ao menos uns quatro séculos, e que toda a comunidade de artistas marciais deveriam praticar para evitar esse tipo de lesão nas suas articulações, estão presentes no tai chi em moto, que foi desenvolvido para arte marcial e algo que seja medicinal e meditativo. Se a sua modalidade é somente marcial e não cuida do lado medicinal e meditativo, ela é uma modalidade incompleta. Ela vai te causar lesões, ela vai te dar problemas mentais e você não vai ter o lado marcial por tanto tempo. Enquanto você estiver jovem, talvez sim, mas vamos pensar a longo prazo. Então, esses povos antigos pensavam a longo prazo e para isso eles fortaleciam antes as articulações. Por isso eu chamo de antifragilidade articular, não é resiliência. As nossas articulações já são resilientes. A antifragilidade é quanto mais a demanda em cima das suas articulações, mais fortes elas vão ficar. Então o primeiro exercício é típico do tai chi, é o galo durado, no qual você simplesmente pode apoiar a mão em uma mesa, numa cadeira ou numa parede, ou se você já estiver bem, é preparatório, é preventivo. Lembre, esses exercícios de antifragilidade são preventivos. Ah, já era estômago chocado, fisioterapia, tratamento adequado. Mas eu quero prevenir, porque a minha modalidade causa muita lesão, especialmente jiu-jitsu, judô, muay thai, boxe, MMA, tem muita lesão. Então eu quero prevenir a antifragilidade articular. Primeiro, galo dourado. Ah, isso aqui é fácil, fica um minuto. Ah, tá fácil ainda ficar um minuto. Dois minutos. Ah, tá fácil ainda. Estende. Ok? Duas pernas, treinar as duas pernas. Tem dois joelhos, treina as duas. Fortalece aqui, tornozelos, joelhos e quadris. Pode ser feito também assim. Sentado. Estende. Segura. Segura. Ah, tá fácil, levanta mais. Treina as duas. Fortalece toda a estrutura. Uma massagem para o seu joelho, acompanhando essa linha e essa linha. Também praticado no téti chua. Ok. O próximo. Passo da enceradeira. Repara. Antifragilidade articular do joelho. Equilibra. Trabalha esse movimento. Como se estivesse inserando o chão. Lá atrás. Aqui, a frente e lateral. Então, trabalha toda a mobilidade articular. Outro lado. De dentro para fora. Esse equipamento, desenvolvido por mim, pode ser usado para os braços. Trabalha com oscilação, com impacto reativo. Prepara ombros, cotovelos e pulso. Também modalidades que tem muitas lesões. Ombros, cotovelos e pulso. Como boxe, muay thai, MMA. Mesmo jiu-jitsu, conseguem machucar pulso também, cotovelos e ombros. Então, esse exercício de impacto reativo. Trabalha com capacidade de espirrir. Sem perder a integridade articular. O próximo exercício do motor espinhal. Sentado no chão. Alteres na mão. Dois quilos. Você vai trabalhar a sua musculatura da coluna. Tendão, ligamento, fáscia. Fazendo simplesmente isso aqui. Até a hora que você começa a caminhar usando o motor espinhal. Eu posso ir para trás. Eu posso ir para frente. Ficar de costas. Observe o movimento nas costas. Excelente para dar força em toda a musculatura posterior do corpo. Apoio giratórios. Vou usar para os pés. Encaixar o pé aqui. Vantagens dele. Ele gira. Pressão. Você vai trabalhar em superfícies que giram. Essa aqui é uma postura do tai chi. Agarrar a cauda do pássaro. Na qual você vai trabalhar a torção para dentro. Enquanto o joelho gira para fora. Excelente para dar estabilidade articular em toda a área do joelho. Principalmente os ligamentos. Faça também as duas pernas. Lembra. Ele gira. Apoia. Gira para dentro. Do joelho para cima. Para fora. Estabilizou a perna. Trabalha esses movimentos. Para dentro e para fora. 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 Excelente para dar mobilidade articular. Enquanto fortalece. E previne lesões. Por último. Vai trabalhar todo o corpo. Rolamento da bola. Também típico do tai chi. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Repara que eu envolvo o movimento do corpo. Faço os giros. Pivôs. Sem a bola. Trabalhando articulações dos braços, quadris e pernas por completo. Minha recomendação. Proteja suas articulações antes de praticar modalidades que atacam as suas articulações. Previna-se. Esse trabalho de base leva no mínimo de um a quatro anos. Depende de cada indivíduo. Construa seu treinamento a partir de um alicerce. De uma base. Espero que seja útil para vocês. Que vivem lesões. Que cuidem dos seus alunos que praticam judô, jiu-jitsu, muay thai, boxe, kickboxe, MMA, wrestling. Prevenção antes da lesão. Fica a dica. Obrigado.